Oi gente, tudo bem com vocês? Seguinte, tô vendo aí as notícias saindo, na verdade não tô vendo, mas descobri porque me ligaram aqui incessantemente pra me perguntar. Sim, eu tô no hospital, tô internada, mas tô bem e vou ter alta amanhã. O que eu tive foi uma trombose, que já começou a ser tratada pra quem sabe o que é trombose, sabe o perigo dessa doença, então por isso eu precisei ser internada e ficar dentro do hospital, mas também quem souber sobre trombose sabe que descobrindo a doença, entro em tratamento e tal, a minha tava numa fase inicial, então vai ficar tudo bem comigo. Amanhã eu tô indo dançar nos stories, fazer live, promover o clipe novo, vamos ver a música aí e aproveitar e comemorar que eu tô viva, tá bom? Então sem vibe ruim, tá gente? Todo mundo, tô bem, tá tudo certo. Tô aqui aguardando da meia-noite pra mostrar a música pra vocês, mostrar os milhares de vídeos que eu fiz antes, dançando, arrasando, que essa música eu tô louca pra lançar há muito tempo, que na verdade é do Zach, quando der meia-noite eu posto aqui, falo com vocês, mas é isso, tá bom? Amanhã eu tô liberada, se Deus quiser. Não foi dessa vez, olha logo. Mas sério, eu fico esperando, tá gente? Meia-noite, vamos ouvir a música junto. Gente, tem um monte de gente me mandando mensagem, amigo me ligando, etc. Eu tô bem, falei aqui. Eu só queria agora o contato da pessoa que passou essa informação. Tchau, tchau.